Sendo um dos estados mais atuantes do Brasil, o Amapá está prestes a entrar para a história se conseguir erradicar a malária do país. Foi entregue na manhã desta sexta-feira, no Palácio do Setentrião, o Plano Estadual de Eliminação da Malária para o Governo Federal, como parte da Iniciativa Nacional Elimina a Malária Brasil. O Amapá foi o primeiro estado da Amazônia a construir o documento, que foi elaborado pela Superintendência de Vigilância em Saúde, a SVS, e traz dados sobre a situação da doença em cada cidade. O pontapé é esse, né? Cada município a gente já reuniu, fez o seu plano de eliminação, o estado já está com o seu plano de eliminação feito, e lá vai ter o passo a passo das porcentagens que vão diminuindo dos números de casos, as ações que são feitas, quais as localidades, enfim, é feita toda uma estratificação para que a gente norteie da melhor maneira as ações a serem realizadas pelos municípios. No Amapá, foram registrados mais de 4 mil casos de malária em 2021, e em 2022 foram cerca de 2,8 mil. Em 2023, de janeiro até o dia 19 de junho, o número reduziu para 1,7 mil pessoas diagnosticadas com a doença. Ainda neste ano, possuímos 3 municípios que até agora não registraram nenhum caso da malária. Amapá, Itaubau e Vitória do Jari. Dos 16 municípios, 3 não possuem casos da doença, mas alguns também já estão no processo de eliminação, e o importante é esse, é a gente manter. A gente sempre ouve que a malária é uma mola, e a gente precisa manter ela pressionada para que ela não exploda os números de casos. Entre as estratégias que constam no plano estadual de eliminação da malária, estão o reforço nas ações de prevenção e eliminação, ampliação do diagnóstico e tratamento, capacitações técnicas aos municípios, fortalecimento da vigilância dos casos, integração da atenção básica nas ações, e aquisição e doação de equipamentos e insumos aos municípios. Vai ser um fato histórico que nós vamos conseguir. A malária teve presente na vida dos Amazônias durante muito tempo. Muitas pessoas foram comedidas pela doença, muitas pessoas sofreram. E a gente conseguiu chegar em 2021, 2023, com esse plano consolidado, e com os dados que estão já convergindo para as metas estabelecidas no próprio plano. A gente fica muito feliz. É bom lembrar que esse projeto se iniciou pela Amapá, pelos resultados já obtidos no passado. Então o governo federal, ele pegou a Amapá como referência. E esse trabalho que está sendo feito aqui na Amapá vai ser referência para toda a Amazônia e para o resto do Brasil. Então é uma conquista muito grande, que é uma conquista que eu queria dividir aqui, o reconhecimento aos nossos servidores públicos da Vigilância de Saúde, dos municípios que estão dentro do programa, porque é uma entrega importante para o Brasil. A malária ainda é uma realidade muito grave em outras regiões da Amazônia, mas a partir desse trabalho que foi feito aqui na Amapá, a gente vai conseguir levar boas experiências para o resto do Brasil, e especialmente para a nossa Amazônia. O objetivo do plano Elimina Malária Brasil é de diminuir o número de pessoas infectadas para 68 mil até o ano de 2025, e erradicar a doença de todo o solo brasileiro até o ano de 2035. E isso tudo sem falar que a pretensão também é diminuir os óbitos para zero até o ano de 2030. O plano apresenta quatro fases para a eliminação da doença, e tem ainda metas junto aos profissionais e gestores da saúde e à sociedade. Outra ação é a construção dos planos municipais, de acordo com a realidade local de cada região, a partir da contratação de consultores de eliminação. Gilberto Moresco é consultor técnico da Coordenação de Eliminação da Malária do Ministério da Saúde. Ele fala da importância da construção do plano e quais as medidas tomadas após o recebimento. O Amapá tem trabalhado em conjunto com o Ministério da Saúde e com os municípios para eliminar a transmissão da malária no estado. Alguns municípios do estado do Amapá já vêm bem adiantados em relação a essas metas de eliminação. Alguns municípios, já existem municípios que não têm transmissão autóctona de malária há alguns anos aqui no estado. Outros municípios estão bem próximos disso. E tem municípios que ainda estão na fase de controle, mas que vêm trabalhando também para reduzir e depois eliminar a transmissão da malária no território. Então, a gente fica bastante contente com essa iniciativa do estado de trabalhar junto com os municípios para eliminar a transmissão e a gente conseguir eliminar essa doença que afeta principalmente a região norte do Brasil. Agora, todo o plano precisa de monitoramento. Então, é importante que haja monitoramento das ações que são planejadas nesse plano e que serão executadas e acompanhadas em loco, né? Isso eu acho que é muito importante para que essas ações sejam realmente analisadas, avaliadas e que sejam efetivas para o alcance final, que é o objetivo de eliminação da malária. E aí E aí E aí E aí